salve salve amigos boa noite jova aqui ó tô com o áudio do VAR aqui vamos escutar tá e quem marcou o pênalti contra o São Paulo foi a dona Daiane olha a dona Daiane ela só aparece quando é pra marcar alguma coisa contra o São Paulo se o São Paulo tiver vergonha daqui pra frente esse Matheus Delgado Cadance do caralho aí nunca mais apita jogo de São Paulo essa Daiane nunca mais ter que estar no VAR em jogo do São Paulo tem outros árbitros tá Luiz Flávio de Oliveira nunca mais jogo de São Paulo tá e tem mais tem mais que não me vem na mente aqui agora mas tem mais hein Edna Edna também nunca mais apita do jogo de São Paulo ou São Paulo começa a tomar atitudes antes dos jogos ou depois meu amigo depois é importante reclamar mesmo depois da merda ter acontecido é só que se você reclama antes você solta uma nota igual o Santos fez antes você evita uma pouca vergonha igual a gente viu ontem mas a gente vai falar vou mostrar o áudio já tá aqui no jeito ó VAR a vergonha no Brasil não é o VAR que é vergonha a vergonha esse pessoal que comanda o VAR tá não é o VAR o VAR uma puta de uma ferramenta que é mal utilizada no Brasil vai saber qual o interesse desse pessoal utilizar tão mal o VAR no Brasil ou é muita incompetência não tem a mínima condição de tá lá ou é algum interesse interrogação qual será é interesse ou é ruindade se é ruindade eles não deveriam estar lá mas a gente vai falar muito sobre isso aí tá antes de tudo aí galera deixa aí o triplo C curte compartilha e comenta que é muito importante inscreva-se no canal é gratuito não custa nada você ajuda a fortalecer a mídia alternativa tá além de concorrer a uniforme número um oficial Adidas tá tá aí no mural a camisa se inscreva aí primeiro comentário fixado link da parceira o Anxbet mais código promocional do Juva clica no link faz seu cadastro em 30 segundos super simples rápido e prático tem aí a rodada do campeonato paulista você fazer fazer fezinha mas é difícil fazer fezinha também com com você arbitragem aqui paulista né mas enfim Premier League Bundesliga onde a arbitragem é arbitragem de verdade né onde não tem jogo de interesse cálcio La Liga Espanhola Bundesliga tá além da temporada regular NBA clica no link faz seu cadastro utilize esse código é o Anxbet primeiro comentário fixado vamos lá galera vamos lá tem muita coisa pra gente vamos começar pelo áudio já tá no jeito aqui a gente já começa por áudio tá primeiramente o primeiro o pênalti marcado para o Palmeiras aí a primeira indecência ontem tá coloca a câmera aqui coloca a câmera aqui Daiane jogo não e soca a bola soca a bola soca a bola soca a bola em jogo em jogo deixa eu ver esse ponto de contato vai chegar a Fabrício aguarda tá ó Matheus tranquilo ó Daiane pra mim o goleiro soca claramente a bola tá me dá um outro ângulo ó Daiane ó Daiane tentando achar pelo e ovo ó Fabrício joga a bola Bernardo por favor faz pra mim eu acho que é bom você ir depois da decisão tá outro ângulo pode abrir pode abrir já falei o que eu tinha que falar agora só vou aguardar que eu tô checando tá ouvindo aqui ó Daiane ele joga a bola e depois a bola vai lá no outro e o contato dele ele sai na bola eu vejo ele jogando a bola eu vejo o atacante jogando a bola aqui já começou a Daiane querer marcar o pênalti pro Palmeiras né assim como a dona Daiane marcou aquele pênalti pro Santos contra o São Paulo no Morumbi né dois pênaltis mandrax que a dona Daiane marcou contra o São Paulo o atacante joga a bola e depois o goleiro chega atrasado de maneira imprudente toca o atacante Matheus recomendo revisão possível penal tá só preciso checar o app também quem joga a bola é o atacante ok o goleiro dá um soco de maneira imprudente na cabeça dele vou te mostrar apenas super slow super slow meu ovo pode abrir pra mim tá super slow essa é a câmera que vai te mostrar sem borrão que quem joga a bola é o atacante e depois o goleiro dá um soco na cabeça dele olha deu um soco na cabeça dele olha trava só na cabeça do Murilo lá trava a bola na cabeça do Murilo trava a bola na cabeça do Murilo olha lá claramente o Rafael desvia a trajetória da bola tem algum outro ângulo? uma vergonha essa daí pra mim mostra claramente que o Murilo tem a posse da bola e o Rafael goleiro acerta ele com o braço ok uma ação uma ação terminária ok ok então vou mudar pra penal e amarelo pro goleiro perfeito ó por enquanto só mandaram esse lance aqui tá por enquanto o brilhante Vara aí só mandou esse lance do pênalti aqui né Daiane consegue convencer o árbitro a marcar pênalti a dona Daiane imuniza a mesma do jogo São Paulo e Santos que ela marcou aquele pênalti Mandrake pro Santos a mesma que não chamou o árbitro daquele Corinthians e Portuguesa pra anular o pênalti que o Luiz Flávio tinha marcado pro Corinthians ela só enxerga contra o São Paulo né mas não é só ela que errou ontem tá o senhor árbitro aí Matheus Delgado Cadam San tá eu já tinha falado que não ia dar certo ele apitar o jogo do São Paulo a minha memória não é curta eu lembro do jogo da copinha categoria de base hein 2022 no qual ele se esforçou pro São Paulo não empatar aquele jogo contra o Palmeiras e o Palmeiras ir pra final até o Palmeiras ganhar a primeira copinha deles e era uma final antecipada São Paulo e Palmeiras naquela semifinal né que eram os dois melhores times aí a gente vai ver ele já foi incluso já no profissional a gente vai vendo umas arbitragens dele apitando o jogo do time dele time dele tá saindo foto a galera a galera vira detetive nessa hora e consegue achar muita coisa né ah João vou aí com a camisa do Palmeiras é palmeirense ah fulano ciclano apagou fotos dele no Allianz qual a novidade disso pelo menos pra mim tem novidade nem eu já sabia que era palmeirense tá eu já sabia que era palmeirense agora a galera tá descobrindo aí agora é o seguinte cara até desanima falar de arbitragem dá nojo dá nojo cara arbitragem no Brasil é péssima tá especialmente a paulista agora cara tem algumas coisas que você para a previsão porque é só contra o São Paulo todo clássico no Morumbi lotado o São Paulo é garfado como essa dona Daiane não chamou da entrada criminosa do Richard Rios em cima do Pablo Maia que poderia quebrar a perna do moleque como ela não chamou ah lá ela tava cega ela tava com uma venda no olho mas nesse pênalti nesse lance aí ela enxergou pênalti vocês tão vendo como é dois pesos duas medidas é por isso que eu falo pro São Paulo que tem que ficar atento nessa porra dessas escalas de arbitragem você tem que vetar árbitro até pra não passar por tudo isso passar uma raiva dessa você fazer mais de 55 mil pessoas saírem triste do estádio é possível evitar essa porra não quer soltar uma nota igual o Santos fez que o Santos viu o nome da Edna soltou nota o Santos fez a parte dele de bastidores você veta ó na minha escala aqui ó tá Matheus Delgado Cadance arranca esse cara da minha escala arranca não tem jogo foda-se foda-se a transmissão a TV vai querer transmitir a federação automaticamente é obrigada a trocar a porra da arbitragem o que a federação vai fazer comprar a briga com a emissora que tem os direitos porque ela vai querer transmitir o clássico ou você aceitar e passar por tudo isso ver o seu time ser prejudicado o São Paulo corre risco inclusive de ficar fora do Paulista corre risco de classificar em segundo e não ter a receita de mais 50 60 mil pessoas num jogo de quartas de finais o que que vale a pena você comprar uma briga pré-jogo arranca esse maluco aí eu não tenho jogo ou você passar por tudo que passou ontem eu já dei uma sugestão pro São Paulo arranje uma pessoa só pra ficar acompanhando arbitragens marcando quem prejudica o São Paulo e quem não prejudica o São Paulo contrata tanta gente lá é conselheiro daqui conselheiro de lá encargos ah porque não faz isso uma pessoa mais um a menos pra cuidar dessa parte de arbitragem não vai deixar o São Paulo nem mais rico nem mais pobre mas vai evitar essa caralha essa vergonha essa imundice que a gente viu ontem no Morumbi essa arbitragem podre que a gente viu no Morumbi eu tava falando desde quando saiu o nome desse árbitro na escala a galera testemunha aí que acompanha meus vídeos com frequência testemunha não vai dar certo esse árbitro captando o jogo do São Paulo ele é verde ele é verde eu sei que todo ser humano tem um time eu sei tá eu sei todo árbitro também tem um vídeo o árbitro é um ser humano só que é o seguinte tem aqueles que são profissionais ao extremo não consegue deixar o coração atrapalhar e tem aqueles que não consegue eles na hora lá que vê o time deles perder pra um rival meu amigo eles não conseguem coça pisca o rabo e vai querer ferrar o rival do time dele então cara isso tudo pode ser evitado se o São Paulo tomar postura antes dos jogos fica atento a porra da escala de arbitragem eu que não trabalho no São Paulo como torcedor eu faço isso às vezes eu tento avisar em vídeo pra mim não passar a porra do nervoso que eu passei ontem vocês imaginam os jogadores e hoje dizem aí que dirigentes do São Paulo e os jogadores foram citados na súmula e pode pegar gancho já não basta esse merda desse árbitro esse aprendiz de árbitro do caralho esse incompetente pra não falar outra coisa esse incompetente espero que seja incompetente não sem vergonha ainda colocou na súmula lá e a gente pode ter jogadores e dirigentes ainda né suspensos ainda inclusive o Caleri que ele não colocou na súmula ele quer colocar olha que situação velho ele não colocou mas ele quer colocar porra não custa olhar a porra da escala antes do jogo caiu lá um Luiz Flávio de Oliveira uma Edna caiu esse esse Matheus aí é é Delgado Cadance aí tira esse tira da minha escala ou você arranca essa porra da minha escala esse incompetente ou essa incompetente da minha escala não tem porra de jogo o que a federação vai fazer comprar briga com a emissora dar o W pro adversário comprar briga com a emissora o caralho porra porque esse Reinaldo nem é louco de arrumar briga com o São Paulo se eu ouço o São Paulo não apoio ele que ele quer chegar na CBF eu não apoio mais esse cara eu não apoio mais esse cara ele vai querer arrumar briga com o São Paulo o São Paulo também o maior público do campeonato é do São Paulo dessa porra desse Paulistinha é o São Paulo que bota o maior número de torcedores em estádio nessa porra e não é só assim ano já foi o ano passado o ano retrasado ele vai querer arrumar briga com o São Paulo porra mano todo bendito clássico o São Paulo é garfado eu não posso nem ficar nervoso aqui cara eu fiz cirurgia esses dias aí tô com cara puta que eu pariu velho porra mano tem que fazer pressão tem mas faça antes aí você evita a caralha que aconteceu ontem porque não é a primeira vez que tá acontecendo principalmente com as arbitrárias da federação todo ano a mesma merda todo ano a mesma merda sempre os mesmos nomes agora esse Matheus aqueles tirados da bomba esse cara não sei de onde tiraram esse árbitro é Edna é Klaus é o Luiz Flávio todo bendito ano porra aí a dona aí dona Daiane Muniz aí falou aí né de agressão do goleiro de São Paulo socou a cabeça só que a agressão de verdade que foi a entrada criminosa do senhor Richard Rios no Maia ela não viu essa porra ela não viu o Rafael saiu pra socar a bola caralho agora o goleiro não pode sair do gol pra socar a bola mais se for marcar todo o pênalti em todo o jogo desse jeito vai ter cinco pênaltis pro jogo porra agora a entrada criminosa do Rios no Maia ela não enxergou essa incompetente não é porque é mulher porque pra mim a melhor bandeirinha do Brasil é uma mulher é porque a senhora Daiane é uma incompetente do caralho ela é uma incompetente assim como esse árbitro de merda que apitou ontem aí incompetentes e o Palmeiras tá na dele dirigentes do Palmeiras saíram do Morubiço com sorriso no rosto ontem aí que falaram da questão lá né ah não deixou eu da entrevista ah vá pra puta que eu pariu porra quando o São Paulo vai lá eles arranjam qualquer muquífio pro São Paulo fazer a entrevista coletiva aqui eles querem escolher eles querem escolher aonde eles vão fazer a entrevista deles aqui é uma paputa que eu pariu também porra vai se fuder e o outro lá continua apitando todo o bendito jogo o treinador deles lá o português chorão todo o bendito jogo apitando porra de jogo aqui no Brasil ninguém toma uma bendita providência os árbitros ainda de outros estados são mais rigorosos com ele agora os da federação amém Abel amém o cara apita todo o bendito jogo duas vezes ele invadiu o campo pra brigar jogador com São Paulo a final de 2021 ele invadiu o campo pra brigar com o Lisieiro lógico querendo cavar uma uma expulsão do Lisieiro e com o Caleri também na final de 20 mais recente um clássico mais recente com o Palmeiras invadiu o campo pra brigar com o Caleri a sorte dele que não joga mais um Serginho chulapa né um Luiz Fabiano assim não meu amigo o Caleri o Lisieiro teve na época lá cabeça no lugar né se pega um cara esquentado mete a cabeçada nele lá vai pra puta que eu pari o chorão do caralho aí sabe o que ia acontecer o Árbitro expulsaria o jogador de São Paulo com o chorão nada mas isso daí é a arbitragem da federação né que o Abel manda na arbitragem aqui o Palmeiras não gosta que fala isso né é lógico é lógico né aliás o auxiliar do Abel lá também é isso eles vão se revezando comissão técnica vai se revezando no ouvido do quarto árbitro no ouvido do bandeira no ouvido do árbitro é um joguinho aí tudo montado já esquematizado ó você reclama aqui ou ali jogador quando você é atingido na área começa a rolar começa a espernear quando o Mário Gob do Corinthians falou aquilo lá no podcast lá do Abel eu dei toda a razão a ele velho ao Mário Gob do Corinthians tá certo tá certo e é verdade atitude bastidores sempre eu falei no meu canal se você não tem bastidores meu amigo você vai ser vai acontecer isso porque infelizmente nessa porra desse país aqui se você não chora você não mama cara é assim que funcionam as coisas no Brasil então a partir de agora eu espero atitude antes do final do jogo pra gente não passar porque a gente passou ontem pegou a escala tá lá a senhora Daiane arranca fora tá lá na escala Edna arranca fora tá lá o Matheus Delgado arranca fora tá lá Luiz Flávio arranca fora não tem jogo vamos ver se a federação tem coragem pra da W arrancar ponto do São Paulo e arrumar briga com a emissora que quer transmitir o jogo vamos ver se eles tem coragem tá na hora do São Paulo colocar o pai na porra da mesa aí tá na hora respeita o São Paulo Futebol Clube arbitragem de merda não devia nem tá cara me exaltando aqui porque galera sabe aí que eu fiz uma cirurgia aí com suspeita de câncer de pele tá foi pra biópsia não devia nem tá ficando nervoso aqui velho mas eu não aguento velho eu não aguento eu vou falar uma coisa pra vocês cara tomem coragem dirigentes não é só depois do jogo que agora vocês podem ser punidos aí também se vocês tivessem olhado a escala antes e vetado essa porra dessa arbitragem podre de ontem o São Paulo teria ganhado do Palmeiras porque o São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras ontem tá agora a gente corre risco de ficar de fora por conta de uma arbitragem podre nojenta que teve ontem triple seco te compartilhe comente se inscreva no canal tamo junto salve salve o tricolor paulista dessa arbitragem podre incompetente pra não falar outra coisa tamo junto tchau tchau Obrigado.